Oi pessoal, tudo bem aí gente? Olha, vai se inscrevendo no canal, clique no sininho para receber todas as notificações porque aí o YouTube vai te avisando em todos os vídeos novos que eu postar aqui, você vai receber. Eu vou tirar a máscara para ficar mais fácil, tá bom? Eu estou aqui em Campinas, na seccional do ladinho, primeiro distrito policial de Campinas. Vamos falar do caso, aproveitando, nós viemos aqui cobrir um conteúdo e eu quero aproveitar para falar para vocês do caso Kevin. Olha, está uma polêmica ainda, ainda não acabou, o que eu quero dizer é o seguinte para você meu amigo, minha amiga internauta que confia em a gente, meu muito obrigado pelo carinho, pelo incentivo. Eu, Claudio Emir, que o que diz, agradeço de coração. Primeiramente quero agradecer a Deus, muito obrigado senhor por eu estar aqui mais uma vez, aqui com vocês porque eu sou apenas um mensageiro da notícia, tá bom? Gente, eu vi uma reportagem que esse MC, embora já estava no auge, assim, ganhando muita grana, né, arrecadando, o que acontece? Está devendo horrores, deixou umas dívidas aí enormes e por esse motivo agora vão começar a brigar na herança, brigar, a família vai começar a brigar, só aguarda, entendeu? Porque, na verdade, quem tem, quem faz dinheiro aqui, deixa, morre e deixa para os vivos, para a família, brigar na justiça e tudo mais. Quer dizer, vai dar trabalho para o judiciário, vai dar trabalho para o promotor de justiça, vai dar trabalho para o juiz, não é isso? Então, gente, ainda tem polêmica, não acabou o caso Kevin, não acabou do MC, tem muita coisa estranha que aconteceu naquele apartamento, segundo o perito já, eu vi o mapa da perícia, segundo o que o perito colheu foi acidental, tá? Ele, ao pular, bateu numa marquise antes de chegar no chão e entrar em óbito, isso, perito, laudo, pericial da polícia, do IML, tá bom? Agora, existe prós e contras, quem estava lá, será que a brincadeira empurraram, não empurraram, tudo isso tem que ser checado, tudo isso, agora o que estão fazendo, estão fazendo uma polêmica grande, estão falando, não acaba, a imprensa só dá uma notícia, só foca nessa notícia, será que não tem outras notícias importantes para o internauta, para o público ficar sabendo? É isso que eu fico analisando. Bom, gente, eu estou aqui ao vivo, em Campinas, interior do estado de São Paulo, no primeiro distrito policial da cidade, no centro da cidade de Campinas, o que acontece? Você deve estar sentindo a minha falta, pô, cadê o Claudemir? Estou soltando aí um vídeo por semana, porque nós estamos reformando os estúdios Barão Geraldo, e por esse motivo, a minha ausência está sendo permanente, e um vídeo por semana, mas eu volto, tá bom? Vocês aguardem aí, porque vai ter muita novidade, tá bom? Nós estamos reformulando o canal, colocando coisas diferentes, tá bom? A testeira nova, agora, o importante, o foco maior, é que você, telespectador, você, internauta, é a nossa maior importância, porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui, Claudemir Cook News, porque aqui, é como eu digo sempre, o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Pessoal, eu quero me despedir, mas antes, agradecer a Deus novamente, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, e dizer que Deus, para que Deus possa proteger você, internauta, e todos os seus entes queridos, tá bom? E olha, eu aguardo você no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, tchau!